Já deixa ver, vão te querer Lá luma que te se cabem Ai, ai, ai Já nem te querer Aê xe a paixa lente Pekade de libis que em pé Ai, ai, ai Vou aqui te lhe querer Cadála é xave, hondre tai romane Koni vojá min dikerim Cadála é xave, xave le romane Ave sa stita e bach dale Cadála é xave, hondre tai romane Koni vojá min dikerim Cadála é xave, xave le romane Ave sa stita e bach dale Ai Pici gányok, bárhol járunk Tásféreket megtaláljuk Áj, 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 áj Mert egy úton járunk És ha bár egy bászt megtaláltuk Érnek elők és tetszoluk Áj, áj, áj Érnek elők és tetszoluk Cadála é xave, hondre tai romane Koni vojá min dikerim Cadála é xave, xave le romane Ave sa stita e bach dale Cadála é xave, hondre tai romane Koni vojá min dikerim Cadála é xave, xave le romane 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 Namuktu Moques naturales Chiquetú Lá 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 E dizem que vem, ai, 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 Je nem te querendo. Tá e xeia a paz e além de, Pekadigil e bisquimpe, ai, 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 O que é que tá le querendo? Cada lá é xafe, hondre tá e romane, Coni voja minde kere, Cada lá é xafe, xafe le romane, A ve sas títa e bach dale. Cada lá é xafe, hondre tá e romane, Coni voja minde kere, Cada lá é xafe, xafe le romane, A ve sas títa e bach dale. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.